Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa segunda aula. Nessa segunda aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem desses pensamentos. Já que meus pensamentos é que cria pensamentos e sentimentos. Então, já que pensamentos e sentimentos cria, vamos identificar hoje de onde que vem esse pensamento. Vocês acham que realmente vocês têm um pensamento próprio ou vocês estão sendo pensados? Ou esses pensamentos, seus pensamentos não é os seus pensamentos? Então, olha só, o que eu descobri ao longo dessa trajetória? Que quando você tem uma experiência, então, por exemplo, aqui, você teve uma experiência, né? E nessa experiência aqui, você foi abandonado. Foi abandonado. Abandonado ou abandonada, né? Então, foi o namorado que te deixou, foi um pai que foi embora. Essa experiência. Então, o que acontece com essa experiência? A sua mente registrou esse negócio aqui. Sua mente registrou essa experiência. Então, rec, né? Que gravou. Gravou essa experiência. E aí, qual que é o próximo passo? Tá, você sofreu, passou pela fase do luto ali, da tristeza, do chororô, de gritar pro mil santos e falar Por que fizeram isso comigo, né? E registrou toda essa cena, esse cenário aí de dor. E aí, qual que é o próximo passo? Isso tá ali no seu reservatório que não está na sua cabeça. Então, aqui, uma coisa muito importante. Mente, Consciência É algo que a ciência já procurou por toda parte no nosso cérebro físico, mas não encontrou. Então, esse pessoal aqui é... São ondas. Ondas de informação. Tá? São ondas de informação que ficam armazenadas em um reservatório geral energético. Então, não... Se partir o seu cérebro lá, não vai achar. Por isso que a ciência ainda não encontrou onde que tá esses danadinhos aqui, né? Porque está numa... Num reservatório universal de todas as consciências. Então, a gente fala que a mente, ela é o resultado de tudo isso que você viveu. da experiência. Da experiência, do conhecimento. Tudo que você colocou aqui faz parte da sua consciência. Certo? Então, aqui tá a dor do abandono, né? Doeu pra caramba. Aí, depois, você foi pra escola. Né? Foi pra escola ali, sua mãe tinha abandonado. O que aconteceu? Foi pra faculdade. Vamos colocar aqui faculdade também. Né? E lá você aprendeu mais um monte de abobrinha aqui. E aí, foi lá pra dentro também. Foi acumulado como experiência e conhecimento. Né? Então, o que que acontece? Isso aqui, ó, gerou, vamos chamar isso daqui, que gera uma imagem. Uma imagem no seu reservatório ali de memória. Certo? Então, o que que acontece com essa imagem? Automaticamente, esse hack aqui, ele existe pra quê? Pra que as coisas que você precisa, é... Vou beber água, os seus movimentos, tudo que você aprendeu, pra que seja mais fácil, que você não precisa reaprender todas as vezes. Então, a sua mente, ela reserva isso dali, ela guarda, ela coloca aquilo ali todo um cuidadinho, pra que você tenha isso de modo automático e fácil. só que, o que que acontece? Essa experiência ali do abandono e da dor, ou tudo que você já viveu, ou seja, o que você já viveu, você já viveu, certo? Então, a sua consciência, ela tem aquilo ali como verdade, ela tem aquilo ali como real, ou seja, daquela situação ali, do abandono, como foi que você interpretou essa situação? você gerou uma imagem aqui, como foi que você percebeu essa dor, sabe? Se você falou que foi injusto, sabe? Então, o que que acontece? Foi injusto, não merecia, tudo isso daqui, você criou uma imagem, uma imagem de dor. Então, isso vai gerar o que? Gatilhos automáticos, ou respostas automáticas na sua vida. Então, todas as vezes que alguém começar a fazer algo parecido com aquela situação lá que a pessoa fez alguma coisa e te abandonou, você vai fazer o que? Você vai gritar, você vai rejeitar, ou seja, não aceito, não aceito. Por quê? Porque aqui, às vezes, o final nem ia ser o mesmo, mas você criou uma imagem pré-concebida daquela vírgula ali, você viu uma cor e aquela cor, você viu aquela cor do momento que você sofreu o acidente, você vai ter aquele trauma ali que está dentro da imagem, da memória, dos pensamentos. Então, se a gente analisar essa parte inicial aqui, os nossos pensamentos que criam a nossa vida. Então, vamos analisar a seguinte questão, será que é possível a gente viver uma vida nova ligada aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos ali, o nosso reservatório que eu quis dizer? Será que é possível isso acontecer? Sendo que, automaticamente, se a gente não estiver na presença neste aqui agora, a nossa mente vai vagar de novo numa coisa que ela já viveu. Entendeu? Então, agora, vamos partir aqui para a outra parte. Essa parte aqui vai dar um print para vocês saberem que essa aqui é a parte da criação das imagens, que a gente criou um monte de imagens sobre tudo na vida. E aí, a gente vai colocando ali dentro do nosso reservatório da mente aqui. E aí, pensamos que amanhã o meu futuro vai ser diferente, eu vou fazer tudo novo. Só que é isso que a gente vai falar aqui agora no próximo. Vou apagar aqui para vocês entender bem. Então, vamos apagar aqui. Apagar esse processo aqui todo porque vocês vão entender se a gente é capaz, né, se somos capaz, se estamos realmente criando uma nova vida. Por quê? Porque vocês vão observar que a gente faz essas nossas escolhas o tempo todo, né? Estamos fazendo essas escolhas o tempo todo, mas será que essa escolha nova? Será que realmente é uma nova situação? Ou será que eu estou repetindo tudo na vida e por isso que eu não saio do lugar? Isso foi um fator que eu parei muito, fiquei muitos dias para entender a questão de como assim eu tenho uma mente e essa mente é só minha, é uma coisa que eu registrei ali ao longo das minhas experiências e que se eu quiser viver uma outra coisa diferente, como que vai ser isso? Se a minha mente automaticamente vem ali naquele reservatório e busca o que ela acha daquela situação. Então, por exemplo, eu tenho um namorado novo, agora eu tenho um namorado novo, a pessoa em si é nova, né? Mas e daí, como é que a gente vê que o nosso cérebro, nossa mente funciona nessa situação nova. Então, se aqui eu tenho um bolo de pensamentos e sentimentos e tudo que eu decidi isso gosto, isso eu não gosto, ou seja, amanhã você vai arrumar ali, vai sair pra jantar e aí o que que acontece? Essa é pra jantar. Normalmente, você fala assim, ah, eu vou fazer hoje um dia diferente, uma coisa diferente, mas você vai lá e você faz o que? Escolhe o que você gosta. Só que o que você gosta tá de novo dentro de um limite que você criou ali dentro, se você não tivesse essa memória, se você não tivesse esse hack automático aí, você iria ter oportunidade de conhecer novas coisas. Então, desse gostar e não gostar aqui, já podemos ver que a nossa vida, ela só se repete. Então, se ontem eu gostava de loirinhos dos olhos azuis, loirinhos dos olhos azuis, e amanhã eu tô procurando de novo o loirinho dos olhos azuis, eu tô me referindo ao que? Ao novo ou ao passado? Entende? Então, a gente fica nesse bolo de repete, por quê? Porque a gente tem aqui tudo pré-definido, então, eu vou escolher a cor que eu gosto, eu vou passar pela rua que eu gosto, porque aqui tá no automático, sabe? Então, o nosso chamado hoje, aqui, nessa aula, é pra você acordar, pra descobrir o novo, o novo, o totalmente novo, por quê? Porque esse reservatório da mente aqui, essa consciênciazinha, você concorda que ela é velha? Então, por exemplo, você fala assim, tô com um problema lá no meu trabalho, nossa, aconteceu um problema que eu nunca tive na minha vida, não sei como que eu vou resolver, deixa eu pensar. quando você vai pensar, aqui só tem coisa velha, a mente é experiências, coisas que você já viveu, coisas que você já sabe, então, pra uma coisa nova, para o novo, você não vai encontrar nada na sua mente, nada no seu conhecimento velho, então, pra resolver uma situação nova, você vai ter que agir, escolher de forma diferente, sair do condicionamento, então, aqui entra muito, muito, uma questão que eu falo que mudou a minha vida, na questão de ser corajoso, de viver o sonho, e de escolher coisas que nunca viveu, então, se você sai do seu trabalho hoje, você tá procurando um novo trabalho, você vai de novo escolher o que? Um trabalho que eu gosto, ou seja, você olha a oportunidade, olha o universo, quantas coisas que você nunca nem ouviu falar, que se você começar a dar uma investigada, começar a olhar pra fora, pra fora, e ver que tá todo mundo fazendo uma coisa diferente, sabe, você vai ver que, como assim, essas pessoas, como elas chegaram nessa coisa nova, então, assim, gente, aqui, aqui agora, é o momento de você analisar o seu ser interior, o seu ser interior, aí você vai ver que essas coisas aqui estão repetindo na sua vida, já tem uma década, ou duzentos anos, aí vem da sua mãe, aí veio do seu pai, aí veio da sua avó, e você tá repetindo os mesmos hábitos, pode ser de religião, pode ser de gosto de música, você nunca, nem tentou experimentar o novo, falar, nossa, eu sou como uma criança, no aqui e agora, e agora, eu não sei nada, vamos lá, vamos ver como é isso, vamos testar? Então, quando você faz essa abertura pra testar o desconhecido, você está realmente pronto pra viver uma nova vida, pronto pra sair desse mar de repetições que vocês e nós vivemos. Então, a repetitividade é um fator hoje marcante na vida de todas as pessoas, sabe? Então, você não olha pra você mesmo, você fica analisando ali pela mente, pelo que você já viveu, e analisa, analisa, analisa e não vê resposta, por quê? pra uma situação nova, pra um obstáculo novo, pra uma vida nova, você precisa escolher o novo, precisa pisar um step além daquele que até aqui você já conseguiu ir, porque de lá, suspende a sua vida, sobe um pouquinho, imagina você olhando a sua vida lá do céu, ali, de cima, imagina, a sua vida é uma vida de rato, você vai pro trabalho, volta pra casa, faz um zigue-zague aqui, e nunca sai disso, nunca sai disso. então assim, estamos vivendo uma era de que as pessoas precisam se renovar, renovar e se conhecer, então esse trabalho aqui, ele tá buscando fazer o quê? Analisar o ser interiormente, então agora, nesse próximo slide aqui, o que que a gente vai falar? O que que a gente vai conversar? Exatamente, e agora? Como é que eu faço então, pra que eu não fique vivendo essa mente velha, que eu não fique repetindo os mesmos erros, que eu não seja uma pessoa limitada, que eu não seja condicionada, então assim, eu não quero que vocês me ouçam e me aceitem, eu não quero que vocês falem, a Fernanda tá certa ou está errada, eu quero muito que vocês investiguem junto comigo, então assim, antes de dizer concordo e não concordo, investiguem, a análise, porque isso daqui é muito importante que vocês e que a gente faça essa análise juntos, né, porque se você fizer isso junto comigo, de acordo com o que eu vou falando, e você fala, nossa, qual que é mesmo a minha religião? Por que que eu defini essa religião e nunca tentei entender que o budismo, o taoísmo, todas as coisas, elas têm um pezinho de igualdade, pra saber que Jesus e Buda teve uma semelhança ali muito grande, então assim, se você não for uma pessoa aberta, se você não for uma pessoa que não tenha um limite, que não seja condicionada, é uma pessoa abotoada, né, é uma pessoa abotoada, por quê? Porque a pessoa fica ali fechada, ela não abre pra pelo menos ouvir, e essa é outra questão muito interessante, a questão do ouvir, porque quando a gente tem essa imagem aqui, quando a gente tem essa pré-concepção das coisas, a gente não ouve, a gente só ouve o que a gente quer, a gente só vê o que a gente quer, então, você olha pra uma árvore e você já fala, que ali é uma árvore, uma bacateira, pronto, matou, às vezes, ah, vamos lá, vamos investigar, às vezes é uma coisa diferente, não, a gente tá vivendo uma vida de repetição, uma vida de robozinhos, sabe, então, esse é o chamado pra você começar a olhar esses seus comportamentos, o que que você tem feito diferente aí nos seus dias pra poder desarramar essa barraca que você montou e pra você ver que existe outras formas de viver, que é o que você veio fazer aqui, que é o que a gente veio fazer aqui, então, por exemplo, uma criança que tá brincando ali num lugar e não tem nenhuma mãe por perto, gente, a criança tem o instinto dela, assim como os animais tem, tá, então, assim, vocês que são pais, vocês que são mães, deixa a sua criança ir, às vezes ela vai tocar num negócio ali e vai descobrir um negócio que ninguém nunca imaginou que aquilo lá funcionava daquele jeito, sabe, e é isso que tem que acontecer na vida de vocês também, então, ah, hoje eu tô aqui na minha cidade, tem quantos anos que eu tô morando aqui na minha cidade, tem quantos anos que eu tô nesse mesmo emprego, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu tô fazendo isso com a minha vida, por que que eu tô vivendo por viver, sabe, por que que as pessoas conseguem, comecem a se questionar de tudo o que vocês estão fazendo, as escolhas que vocês têm feito, porque pode ter certeza que vocês vão chegar num ponto aí bem interessante, que outra coisa também que eu fiz e eu vou deixar depois aqui pra vocês fazerem, é pra vocês colocarem num papel relacionar, na verdade, né, deixa eu apagar aqui, relacionar, vocês vão relacionar pra mim o seguinte, vão relacionar pra mim as qualidades e defeitos, as coisas que você observa, coisas importantes, né, fatos importantes, vamos colocar fatos aqui, né, fatos importantes das pessoas que passaram, das pessoas que, das pessoas que foram marcantes na sua vida, marcantes, né, na sua jornada, então vai lá, colocar pai, mãe, irmã, coloca os nomes aí, primeiro namorado, tia que mais amava, sei lá, você vai fazer aí uma relação dessas pessoas, e vamos observar o que vai acontecer aí, provavelmente, vocês vão notar que as coisas que vocês viam de qualidades e defeitos nas pessoas, tem ali uns grupinhos que são parecidos, muito parecidos, por exemplo, todas as pessoas que eu gostava, muito, às vezes era, sei lá, de uma religião, às vezes as qualidades dela porque era protetora, cuidadosa, extrovertida, né, e aí vocês vão olhar também as coisas que, os defeitos que vocês viam nelas. Essa atividade aqui vai ser muito importante, por quê? Porque vai mostrar fatos do seu, do seu, das suas sombras e também de que o que você vê nas pessoas, você acaba repetindo em todas as pessoas, então, todas as pessoas que passaram pela sua vida, você vai notar que elas têm essas qualidades aí muito repetitivas, muito parecidas. Então, agora a gente vai passar para a parte de falar como é que eu faço para não mais fazer escolhas inconscientes, né, porque isso daí são escolhas inconscientes de viver, forma de viver, forma de limitação, crença, tudo isso, gente, são limites, coisas que te limitam. Então, assim, hoje, existe uma coisa que eu falo para os meus alunos, para todos vocês, que é buscar viver no aqui e agora, como se fosse um bebê, uma criança, sabe, um aventureiro na vida. Então, quando eu estava fazendo o curso de tarot, foi muito importante para mim, porque a primeira carta do tarot é a carta do louco. Então, a carta do louco exatamente mostra aquela figura que sai, coloca a mochila nas costas e sai por aí, sabe, e que não está preocupado com nada e que realmente quer deixar que a vida te surpreenda, sabe, que quer deixar, deixa o obstáculo chegar, deixa eu ver o que é isso, o que é aquilo. Eu não quero carregar nenhuma bagagem do meu ontem, não quero carregar nada da minha mãe, do meu pai, por quê? Porque eles já viveram isso. Então, se eu seguir repetindo, não tem nenhuma chance de ter algo diferente no mundo. Imagine se as pessoas que estão criando novidades, que estão trazendo coisas novas para este planeta, que está evoluindo junto com a gente, se elas estivessem repetindo as mesmas coisas. Então, a gente tem que honrar. Todas as pessoas devem honrar o que é do outro e deixar para lá. Honra e deixa. Por quê? Porque você é um ser que já veio pronto para fazer alguma coisa, mas você recebeu tanta casca, tanta camada, que agora você nem sabe quem você é. E aí, você é uma soma de vários, todos, outros, menos o que você é. Então, hoje, o que falta aqui? autenticidade. Pessoas autênticas que vão fazer o que elas vieram fazer, que vão cumprir os seus propósitos, que vão passar o que elas têm de melhor e viver aquilo na maior intensidade. Então, todas as pessoas que fizeram história, elas foram lá fazer algo que ninguém acreditava. Por quê? Porque lá no bolinho mental dessas pessoas não tinha aquele negócio como sim. Então, todo mundo falava, cara, isso não vai dar certo, mas o moço, ele tinha lá no coração dele, ali na essência dele, que aquilo lá ia funcionar. E aí, essa é, esse é o chamado do dreamer, esse é o chamado do sonho, esse é o chamado para você viver algo que ninguém viveu, para você viver algo que é só seu, para você não aceitar depender de nada e nem de ninguém, principalmente das ideias. Por quê? Porque você veio aqui para ser autêntico, para criar novas formas de vida e não para ficar repetindo. Então, esse aqui agora, se você viver de presença e não ficar ali viajando na maionese, buscando o pensamento para tudo, vivendo de um tempo ilusório, porque o pensamento é um tempo que é morto, lá dentro não tem nada de novo. Então, se você viver nessa presença, nesse aqui agora, você vai ver que o aqui agora responde tudo. E aqui agora está tudo acontecendo. Então, aqui agora, você não tem que preocupar porque está acontecendo. Tudo agora está acontecendo. Então, aqui é o momento de ação. o aqui agora é ação, é vontade, é ver o que você realmente tem vontade, vontade que te leva para agir, uma vontade que é o sonho. Isso aqui é viver o sonho, é você estar o tempo todo nessa ação, o tempo inteiro numa intenção de realizar algo focado ali, vivendo intensamente esse momento presente. E aí, você não tem tempo para perder com o pensamento, com ficar ali viajando na maionese, com ficar ali repetindo o passado e escolhendo. Então, a partir do momento que você é uma pessoa que vive no aqui agora e também não tem esses labels aí, esses rótulos, é uma pessoa que não tem rótulos, isso também evita os conflitos. Vocês já pararam para pensar que quanto menos a gente escolhe, a gente é aquela pessoa restrita, menos a gente cria conflito. Então, você vai num lugar, você aceita o outro ser do jeito que ele é, você faz do jeito do seu jeito, você não quer convencer ninguém, entendeu? Você quer viver o novo, ah, então você é assim, que bom, deixa eu ver como é que é ser assim, vai lá e tenta. Então, gente, temos que mudar muito rápido, porque hoje o mundo, a nossa sociedade é uma sociedade repetitiva, é uma sociedade que está todo mundo esquecendo que veio aqui para viver o seu próprio sonho e está a maioria das pessoas trocando esse sonho aqui por um salário e está trocando essa autenticidade aqui para fazer alguém realizar um outro sonho ali que nem faz parte do sonho dela, porque se você trabalha num negócio que aquilo lá é o seu sonho, você se realiza fazendo aquilo, você faria aquilo lá sem nem ninguém te pagar nada, entende? Você está fazendo algo que você realmente gosta, está tudo bem. Agora, a maioria das pessoas que a gente analisa aqui são pessoas que estão carregando fardos velhos, formas de viver antiga. Então, antigamente, as pessoas tinham que trabalhar ali na fazenda, né? E aí, depois os filhos vieram para a cidade e aí começou ali trocar as horas por salário, por um dinheiro, por uma coisa fixa e hoje isso já não funciona mais. Hoje, a gente trabalha online, trabalha pela internet, trabalha com pessoas que estão a 10 mil quilômetros de distância de você. Então, hoje, somos ilimitados praticamente. Hoje, qualquer coisa que você começar a fazer, você vai ver um resultado desde que esse negócio seja, comece e exista dentro do seu ser, que seja uma coisa que não seja uma cópia, que seja realmente essa integridade que você é. Então, este é um caminho que a gente está abrindo para levar vocês para pensar um pouquinho mais, para colocar aí uma nova, uma nova forma de pensar de verdade, porque o pensar refletivo é o pensar velho. Agora, o pensar investigativo é esse aqui agora. Então, deixa eu colocar isso daqui dentro da minha cabeça para a partir de agora eu viver de presença. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui agora. Eu não quero saber, eu não quero pegar nada que ninguém colocou aqui dentro. Deixa eu sentir o que eu estou vivendo aqui. Então, esse sentir, gente, é muito poderoso. E esse estado de zero de aqui agora, de presença, de estar 100% ali no que você está fazendo, é muito precioso. e daqui é que surgem os insights que vêm de uma consciência maior. Aqui vêm as coisas novas. Aqui, do nada, surge algo. Quando você está em silêncio ali, olhando para dentro de você, olhando interiormente. Quando você está olhando interiormente, esses insights aqui acontecem. Então, o silêncio, o você estar sozinha, sozinho ali na sua paz, olhando para dentro, sem uma música, sem nada, aquele estágio assim de ver, deixa eu ver aqui a minha casinha, como que está aqui dentro. Esse estágio é muito glorioso. Então, ele vai fazer com que você comece a ver o que está reverberando mais ali, que tipo de sentimento que está mais repetível aí na sua vida, que tipo de dor que você tem em certos momentos, em cada situação. Se você tiver presente ali, vocês vão ver que a vida de vocês vão ter um significado muito maior e vocês vão começar a viver nesse mundo ilimitado, que só falta este momento para você falar a partir de hoje, eu não preciso do meu passado e o futuro, eu não sei o que é isso. Deixa eu viver aqui agora que é tudo que eu tenho. Então, essa é a mensagem de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses estágios de presença e como fazer as investigações profundas. Tá bom? Um beijo grande para vocês e vamos continuar aqui juntos. Tchau, tchau.